Queimadas, desmatamento, Amazônia. Palavras que nas últimas semanas viraram o assunto mais comentado no Brasil. O aumento das queimadas na floresta amazônica. Floresta amazônica. Em relação à Amazônia. E no mundo. Até São Paulo sofreu as consequências da destruição na região amazônica. A fumaça das queimadas junto com a queda da temperatura fez o dia virar noite na cidade. A preocupação é uma só. O que está acontecendo com a maior floresta tropical do planeta? O que você vai ver agora é um documentário que acaba de ser premiado internacionalmente. Ganhou o prestigiado prêmio de direitos humanos da Sociedade Interamericana de Imprensa. O especial revela o triste retrato do que acontece na mais importante floresta do mundo. Eu passei sete meses aqui, aqui com dívida de 600 reais. Piaçaba. Exploração no coração da Amazônia. Chegou a hora de você comemorar O nosso produto que faltava a lembrar A piaçaba famosa, produto deste lugar Oh, piaçaba, piaçaba bendita Eu te dei muitas barbas pro caboclo te aparar Onde ele ganha dinheiro pro seu filho estudar Saímos de São Paulo rumo a Manaus Depois de quatro horas de voo, estamos na capital do Amazonas Seguimos agora de barco até a cidade de Barcelos A gente saiu de Manaus a uma da tarde A previsão de chegada no nosso destino É lá pela uma ou duas da madrugada São 650 quilômetros pelo Rio Negro É madrugada quando surgem na escuridão As primeiras luzes de Barcelos Amanhece Hora de comprar mantimentos E levar tudo o que será consumido pela nossa equipe Marcelos tem pouco mais de 25 mil habitantes Mas é o segundo maior município do Brasil Sua área é quase do tamanho da Inglaterra Os piaçabais ficam nos limites de uma área gigantesca De 122 mil quilômetros quadrados A partir de agora Irmãos Lacerda É a nossa casa É nele Que por pelo menos nos próximos dez dias A gente vai comer Dormir E chegar Até as pessoas que trabalham Ou vivem isoladas de tudo O barco é pequeno Mas tem algum conforto O almoço é com uma vista e tanto Ao deixar o Rio Negro Vamos subir o Aracá Um dos seus afluentes Tudo corre de acordo com o previsto Só que no segundo dia de viagem Um problema O gerador do barco quebrou A gente começou a usar Esse gerador de subscrito Que a gente utiliza Para carregar as baterias da câmera Só que agora Ele também parou de funcionar Então a gente está no escuro Sem tempo Carregar as baterias da câmera São várias tentativas Para que o gerador Volte a funcionar Continuamos a navegar no escuro No meio da selva De manhã Já no Rio Curuduri Sem luz E com as baterias no fim Saímos na voadeira de apoio Em busca de ajuda Avistamos um casal De piaçabeiros Bom dia Tudo bom? Raimundo e Kika Estão voltando para casa Depois de meses Trabalhando Isolados na selva Quanto vocês conseguiram Nesses três meses? Na paga calculadamente Nós conseguimos Uns sete mil Sete mil? Sete mil O pessoal que tinha dado Rancho antes Tem que pagar eles agora? Não, a gente já paguinho Graças a Deus Paguei tudo já Vocês pagaram quanto? Quatro mil e pouco Mais da metade Do trabalho deles Foi gasto com o rancho Como é chamada A alimentação Sem contar a gasolina Vai sobrar quanto Mais ou menos No final da semana? Vai sobrar pouco Vai sobrar um mil Dois mil Para cada um Menos da metade De um salário mínimo Por mês Uma forma De escravidão Moderna Que você vai entender Na sequência Do programa Sem conseguir Nos ajudar O casal Segue viagem Nós também No quarto dia Chegamos no encontro Do rio Curuduri Com o cabeçudo E junto conosco Uma tempestade Um grupo de piassabeiros Entre eles Uma recém-nascida Enfrenta o temporal Quando a chuva termina O trabalho recomeça Eles saíram Do acampamento Deles Às seis da manhã Agora são quatro e meia Da tarde E agora É que eles vão Descarregar a piassaba Eles dormem Aqui hoje Amanhã eles voltam Para o acampamento Com as canoas vazias Carregam novamente Essas canoas Dormem no acampamento E voltam para cá Eles colocam As toras na água Algumas pesam Mais de 80 quilos Aqui tem que é o dono Eles estão descalços Eu estou com a bota Mas você vai pisando Em muita coisa Galho A mínima noção A água é muito escura As toras são amarradas E ficam à espera Dos barcos maiores Que farão o transporte Até a cidade de Barcelos De onde viemos De volta ao nosso barco Uma boa notícia Depois de três geradores Quebrados E três dias Tentando fazer Com que pelo menos Um deles funcionasse Finalmente A gente ouve O som mais esperado Dessa viagem até agora O gerador funcionando Vamos passar a noite aqui Enquanto o nosso equipamento É recarregado Com um dia de atraso É hora de partir Mais uma vez Daqui pra frente Os caminhos do rio São mais rasos E muito estreitos Embarcações grandes Como essa que a gente veio Não conseguem passar Então a gente segue De voadeira Menor Bem mais ágil E a gente ainda tem Bastante água pela frente A habilidade E a técnica Do nosso barqueiro São impressionantes Nós estamos Há quase duas horas Navegando por esse garapé estreito Cheio de árvores caídas E ele sempre escolhe O melhor caminho O mais seguro Ou pelo menos O menos perigoso Finalmente Vemos a colocação Como é chamado O acampamento Onde vivem os piaçabeiros Agora sim Cinco horas E quarenta minutos Chegamos ao acampamento Os olhares São de curiosidade E até medo Por que ele está chorando Por causa da câmera Está com medo da câmera Agora começou mais uma É a primeira vez Que uma equipe de TV Vem até essa região Tudo bom? O GPS não funciona aqui Estamos nos limites do Brasil Segundo os piaçabeiros Há poucas horas De navegação Da Venezuela As famílias aqui Vêm completamente isoladas Umas das outras Oi Tudo bom? Com exclusividade Você vai conhecer Os acampamentos E a dura rotina Dos piaçabeiros Edileuza está no piaçabal Com três filhas E uma neta De sete meses Ela se prepara Para mais um dia de trabalho A gente começa a me equipar Aqui para ir A batalha Veste uma calça grossa Porque eu tenho medo De insetos Coloca as botas Só que hoje Não vai ter a ajuda Da principal companheira De trabalho A parceira mesmo Da Edileuza De todos os dias No piaçabal É a filha mais velha A Josiane De 20 anos Hoje ela não foi Porque ela se acidentou Se machucou com o facão Não está nem conseguindo Mexer a perna O que aconteceu com você? Sim, eu lentei com uma faca E me atacaram Para a maconha Para deixar a faca cair No meu filho Carapanha é um mosquito, né? Uhum Hoje foi A Edileuza vive um dilema A filha precisa De cuidar dos médicos Mas não pode voltar Para a cidade Antes de extrair Toda a piaçaba Não tem como eu ir Com ela, né? Sem ter, ó Dinheiro Não tem como eu ir Passou algum remédio? Não Não, nada, nada, nada Nada de remédio Por quê? Porque nós não temos O médico mais próximo Fica dois dias De viagem de barco Para receber atendimento Josiane vai ter que contar Com a boa vontade De outros piaçabeiros Aí vai ter que esperar A carona de alguém Agora que estiver indo Para a cidade Tem que esperar Algum transporte de alguém Para a gente pedir passagem Uma sensação de abandono Comum por aqui E o governo? O governo Não se fala Ninguém sabe nem Que a gente existe aqui Sem a filha mais velha Rayane, a do meio Ajuda a mãe Bora, onde é que a gente vai? Bora, Rayane Edileuza e a filha De 17 anos Entram na selva Vai começar por aqui Logo nessa A mãe mostra a habilidade Com o facão Terminou aí, filha? Não ainda? E ampara a filha Quando é preciso Te ajuda ela ali Um ofício que ela aprendeu Com o pai Ainda menina Há quanto tempo Na piaçaba Eu comecei A cuidar de oito anos Com meu pai Comecei na atividade Por causa que eu admirava Ele fazer isso Ir pro mato E eu ia O pai de Edileuza Morreu há pouco tempo Meu pai morreu ano passado Com um problema de coração Tem a ver com chagas? Isso Doença de chagas? Doença de chagas A doença de chagas É um dos maiores riscos Aos piaçabeiros Ela é transmitida Por esse inseto Conhecido popularmente Como o barbeiro Quando o barbeiro Se alimenta de sangue Ele é um inseto Que se alimenta de sangue Ele elimina as fezes E é nessas fezes Que se encontra O parasita infectante O levantamento Da fundação Oswaldo Cruz Constatou que a prevalência De chagas Nos piaçabais É de 6% Muito acima Da média nacional Que é de menos De meio por cento Da população A doença de chagas Ela é negligenciada Ela é considerada Doença de pobres De comunidades Menos abastecidas A doença de chagas Evolui de maneira silenciosa Debilita o coração Da vítima aos poucos Esse coração Começa a ter Cada vez mais Dificuldade em se contrair Porque vai perdendo Cada vez mais células Que são substituídas Por cicatrizes Quando é descoberta Tardiamente Como no caso Do pai de Edileuza Pode matar Tem controle A doença Tem controle Não tem cura Não tem cura Edileuza se lembra Que gastou quase Tudo o que tinha Para tratar o pai Vendia as coisas Que eu tinha Para tirar dinheiro Negócio de geladeira Televisão Acabei com tudo Para ver que eu conseguia Um dinheiro para ele Mas não valeu a pena Porque não teve jeito A doença dele Era uma coisa Que não tinha Não tinha jeito As despesas com a doença Fizeram com que ela Tivesse que redobrar O esforço no Piaçabal Quanto você tira De Piaçaba por dia Mais ou menos? É 70 quilos 60 O maior peso Que eu já carreguei Foi 84 quilos E você leva também A tora? Na costa O esforço recai também Sobre toda a família As filhas Têm que acompanhar a mãe Não há dinheiro Para que elas Sobrevivam na cidade Esse ano elas não estudaram Por causa que não teve Condições de botar no colégio É muito caro as coisas Em Bacelo As meninas São criadas Sozinhas pela mãe O que essa mãe Representa para você? Representa tudo Mãe, pai No momento Ela está sendo Mãe e pai Para mim Porque meu pai Está nem aí para mim Você emociona, Edileu? Nem me emociono Porque o pai De elas abandonaram Ela bem pequenininha Coisa que eu teve Elas não tiveram Meu pai me abandonou Por causa de morte Não por causa de De ser Um pai ruim Para filho Em vez de facão A Yane gostaria De ter um livro Nas mãos Eu preferia estar Em outro lugar Em Manaus Estudando Fazendo faculdade Para ter outra profissão Melhor do que essa Que profissão Você gostaria de ter? Gostaria de ser Cirurgiã O coração de Edileu Aperta Ao ver que as filhas São obrigadas A trocar o dia De amanhã Pela piaçaba De hoje Por isso que eu me emociono Como minha filha fala Eu fico Um pouco Um pouco chocada Por dentro de mim O corte do dia Terminou Mãe e filha Voltam ao acampamento A filha mais nova A Chayane De 15 anos Acabou de ser mãe E também sente falta Da cidade Sente falta De alguma coisa Tipo maquiagem Coisa de menina O que você sente falta De coisa de mulher Assim? Maquiagem Roupa Que não tem pra comprar Ela não estuda Desde quando ficou grávida No ano passado Você pretende ser piaçabeira? Não Não pretendo ser piaçabeira Mas eu tenho vontade De cortar Pra poder ganhar Algum dinheiro Pra quê? É Pra poder ganhar Algum dinheiro Pra comprar Algumas coisas Pra mim Chayane Espera que a filha Cresça bem longe Do piaçabal Espero que ela Teja um futuro Melhor do que eu mesmo Por quê? Você ainda tem Bastante futuro Aí pela frente Você não tem Muita esperança Pra você? É Durante três meses Essa choupana Improvisada É a casa Da família De Adileuza É o máximo Que elas têm Pra se proteger Contra o sol E a chuva Não tem parede Nem cama Todos dormem Nas redes Mesmo isoladas Elas não abrem mão Da vaidade O que é Nossa maquiagem? Tá aqui dentro Bom, também com Três meninas E mais uma nenê Aqui que tá Quase nada O que vocês guardam aqui? Bem, eu Isso aqui Batom As coisinhas Só simples mesmo Não tem mais do que isso E é tanto da pilha Aqui dentro também A paquinha que tá aqui A família adotou até um mascote Nossa, tem uma paca Aqui é uma paquinha Como que é o nome dela? Isso aqui não tem nome não Peguei uma recente É, é? É E você vai criar Mas isso aí fica grande, né? Fica O que há de mais precioso pra elas Está dentro dessas sacolas O rancho O que tem de rancho? O rancho é esse aqui Tem um fardo de farinha Cinco quilos de açúcar Essas coisas que passa Tapioca Tapioca, leite O rancho é comprado De um atravessador Chamado pelos piaçabeiros De patrãozinho A carne é caça É, a carne é caça É o pesco Eles nunca sabem Quando vão ter comida pra comer Tem um dia que a gente fica com fome Come o que nesse dia? Ah, toma café com tapioca E passa Qual foi o máximo que vocês já passaram? Dois dias Dois dias? Só comendo o que? Só no café, né? Com tapioca ou com bolacha No dia de amanhã Deus é que sabe Amém